Caros munícipes da cidade de Colima, durante o mês de maio, vários acontecimentos marcaram a vida do nosso município, mas também da nossa província. Um aspecto a realçar foi o cumprimento de uma das promessas eleitorais e no nosso programa de governação para o ano 2014, que foi a necessidade de melhorar as condições de saúde dos nossos munícipes. E desta feita, o município de Climane teve o grato privilégio e, quiçá, a grata honra de proceder à entrega de uma ambulância aos munícipes residentes no segundo posto, especificamente no bairro de Isidua. Para nós, o bairro de Isidua é um bairro especial, é um bairro que merece a nossa atenção e queremos também contribuir e participar no processo de desenvolvimento do bairro de Isidua. Isidua é um dos bairros mais pobres da cidade de Climane. Isidua é um dos bairros com mais problemas de água. Isidua é o bairro com mais desemprego na cidade de Climane. Isidua é o bairro onde se pratica o fecalismo a seu aberto por falta de condições sanitárias e de sanitários públicos para a satisfação das necessidades menores dos nossos caros munícipes. Isidua não possui escolas suficientes. Isidua tem problemas de segurança. Enfim, todos os problemas que nós encontramos no município de Climane encontram-se de uma forma exponencial no bairro de Isidua. Por isso, para nós, Isidua representa um ponto de partida. Isidua representa uma referência. E foi por esta razão que nós escolhemos o bairro de Isidua como o primeiro ponto. Porque, como dizem os chineses, qualquer viagem, por mais longa que seja, começa com um primeiro passo. E esse nosso primeiro passo foi o que nós demos no bairro de Isidua, oferecendo uma ambulância para os residentes, para os munícipes deste bairro. Faço votos para que os munícipes saibam usar esta ambulância. Faço votos para que os munícipes saibam gerir esta ambulância e que melhore, de facto, o sistema de saúde naquele bairro. Queremos também dizer que o motorista desta ambulância será pago pelo município, assim como o combustível para esta ambulância será fornecido pelo município de Climane. Apelamos à boa utilização e a uma vigilância para que esta ambulância sirva efetivamente às necessidades dos munícipes e dos residentes de Isidua. Bom trabalho.